Hoje é dia 3 de dezembro de 2022. Ó, estamos aqui ó, todo mundo. Hoje nós vamos comer no lugar certo. No ventinho gostoso. Deus quiser. A chuva chegando, vai dar tempo. Dia 3 de dezembro de 2022. Olha essa árvore aqui. É um jatobá. Muito bonita. Nós almoçamos aqui debaixo dela. Bora, porque vem vindo uma chuva braba lá. Depois ninguém passa. Barro puro. É isso aí. Tchau pessoal. Correram. E foi eu. Estou correndo com medo do drone. Olha isso ó. Tadinho dos bichinhos. Eles vão voltar. Vai droninha. Ela já tá... Ah, assustaram. Oi, ficaram com medo. Olha. Vai atacar. Vai atacar. Vai atacar o drone. Filma elas da noite. Ah. Filma ela se cima. Ela bateu na árvore. É não. Tá assim? Tá longe. Tá bem longe. Ai, elas estão com medo do drone. Será que ela vai de cá? Ai, se de cá. É não. O bico delas é duro. Ô, filha. Estão com medo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Seu medroso. Foi tudo embora. Olha só. Estão com medo. Ô, filha. Não deixou-se jantar? Jantar? Ela estava jantando. Então, vamos voltar lá. O jantar delas é cedo. Olha, gente. Que lindas emas. Olha. Estava tudo aqui na beirinha da cerca. A chuva já passou. Tá molhada a estrada. A gente vai lá naquela estrada lá longe, ó. A gente vai procurar a Gabirola. A gente veio por essa estrada aqui, ó. Beirando essa mata. E agora estamos aqui. Elas ficam bem sossegadinhas, passando. Olha lá, Rafael. Tentando filmar a Ema. Veja que rápido. Elas vão correr tudo com medo. Ela vai tentar filmar a Ema. Eita, trovejando lá longe. Eles estão passeando. São quatro Emas. E o Drone está aqui, ó. Ou ele vai tentar filmar elas. Será que elas vão assustar? O Drone está lá pertinho delas. Está conseguindo ver? Não? Elas estão muito longe. É. É se for. A outra lá, Rafael. Vindo lá, ó. Mais uma vindo lá, ó. Ah, que legal. Não, não, não. Não, não, não. Nem canto. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma